Você sabia que dá para converter os visitantes do seu site em clientes? Ou será que você não está utilizando o site de forma estratégica? Se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja bem-vindo! Me chamo Laurina Moraes e sou estrategista digital aqui na Hug. Hoje, convido você para oferecer uma nova experiência ao consumidor através do seu site. Imagine que ele está buscando pelo seu produto ou serviço e encontra o seu site. Lá ele tem acesso a várias informações como história da empresa, contato e o catálogo de produtos. Mas aí surge uma dúvida e ele não encontra nenhuma forma de tirá-la. O que pode acontecer é que esse consumidor vai ficar navegando por um tempo à procura de respostas, mas não vai existir nenhum tipo de gatilho que o ajude e o incentive a avançar no processo de compra. Já identificou que essa situação que acabamos de descrever pode ser uma venda perdida? E isso acontece com mais frequência do que você pensa, pois não existe nenhum recurso que auxilie o consumidor naquele momento. Quando os consumidores visitam o site de uma empresa, eles esperam também uma forma instantânea de falar com o atendimento. Empresas que não ficam sempre disponíveis para os clientes acabam perdendo muitas oportunidades. Mas então, o que pode ser feito para solucionar esse problema? Simples, implante um chat online no seu site e não perca a chance de se comunicar com consumidores e potencializar as suas vendas. De acordo com pesquisas, o chat online tem o mais alto nível de satisfação do cliente, com 92% de aprovação, superando os atendimentos via telefone, e-mail e redes sociais. Os dados da pesquisa também revelaram que 63% dos consumidores retornam nos sites que oferecem chats como forma de atendimento. Quando se trata da rapidez nas respostas fornecidas pelo chat online, essa característica é aprovada por 79% dos consumidores. Além disso, 77% dos clientes não fazem compras em sites que não oferecem suporte online. E tem mais! Segundo outra pesquisa, o uso do telefone por consumidores para conversar com empresas está cada vez mais em desuso, principalmente entre os mais jovens. Mas, você deve estar pensando, como vou conseguir dar conta de mais um canal de contato e responder a todos os chamados? Essa não é mais uma preocupação. Existem ferramentas tecnológicas que podem te ajudar. O chat online é um canal que pode ser facilmente automatizado para ajudar sua empresa a oferecer um atendimento rápido e eficiente. E essa automação é possível através de chatbots. Um chatbot nada mais é do que um atendente virtual que tem a função de simular o atendimento humano e interagir com clientes para, por exemplo, atender solicitações e sanar dúvidas. Com o chat online operado por chatbots e humanos, esses são alguns dos benefícios para o seu negócio. Aumento nas vendas e conversões Lembra do que te falei no começo desse vídeo? Você pode criar uma experiência conversacional que auxilia o seu cliente em potencial durante a compra, convencendo-o a fechar o negócio e evitando que abandone o carrinho de compras no meio do caminho. O chatbot também possibilita oferecer atendimento 24 horas por dia, 7 dias na semana. Dessa forma, aquele cliente que não tem tempo para entrar em contato no horário comercial pode ter os seus problemas resolvidos em horários alternativos. Mesmo que o chatbot não consiga resolver o problema do cliente sozinho, ele pode, por exemplo, salvar as informações do visitante ou cliente para posterior contato. Melhoria na experiência do usuário É muito mais prático fazer a pergunta em um chat quando você está navegando no website da empresa do que procurar em outro canal. Isso sim é oferecer facilidade para o consumidor. Possibilidade de fazer abordagens proativas. Ou seja, aqueles pop-ups de janela do chat que surgem quando você navega por algum site. Estes convites proativos possuem um leque de possibilidades que vão desde oferecer assistência, informar promoções, ofertas e novidades até fornecer cupons de desconto para o visitante. Viu só como essas ferramentas fazem toda a diferença? E mais, elas estão completamente adaptadas para atender essa tendência de mercado. Curtiu a dica? Então já deixa o seu like, comenta aqui se ficou com alguma dúvida, envie para um amigo que também precisa saber dessas dicas e se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!